E olha onde a gente se encontra de novo, depois de um certo tempo, eu continuo dizendo uma frase que eu sempre disse a Wallace Arraes, eu já sabia, que bom estar aqui com você. É uma frase que eu levo sempre na minha vida, onde eu chego eu conto isso daí, isso ficou marcado, quando eu lembro, depois daquele show você chegou pra mim, Wallace, segue teu caminho, vai, vai, que o mundo é teu. Nós já sabíamos. Quando você me disse adeus, eu decidi então mudar meu mundo, como consegui, não sei. Edson, dentro de minhas ilusões, me faz pensar que tudo foi uma mania de querer. Você pensou que eu não pudesse esquecer, me deu motivos pra sonhar. É natural que pense assim, você se mostra muito doce, mas no fundo não tem nada a ver. Eu levo uma vida tão normal, meu coração tão real, que não se importa com você. Você pensou que eu não pudesse esquecer, me deu motivos pra sonhar. A realidade é coisa fácil de ter, a realidade é coisa fácil de ter, esse seu jeito, seu olhar. Você pensou que eu não pudesse esquecer, você pensou que eu não pudesse esquecer, me deu motivos pra sonhar. Quando você me disse adeus, eu decidi então mudar meu mundo, como consegui. Não sei, não sei, não sei.